Eu tenho um paradoxo na minha vida que explico de imediato. Venho da militância estudantil, uma atitude muito forte contra a ditadura, e, no final da década de 1970, emergiu aqui na região um movimento chamado Justiça e Terra, dos atingidos da Itaipu, que buscavam menos contra a hidroelétrica e muito mais justiça na indenização para comprar terra aqui, na própria região. Fiquei acampado 17 dias naquela ocasião. E, de repente, vem em 2013 o convite para fazer parte da diretoria da Itaipu Binacional, com o apoio de muita gente. O meu paradoxo, da noite seguinte, é o que eu vou fazer. A ironia de estar naquele momento, na década de 1970, e, quando chegue em 2003, com os ares de mudanças que estamos tendo no Brasil, essa possibilidade de ser diretor. De imediato, com a diretoria então escolhida, tendo à frente uma figura extraordinária como Jorge Samek, nós tomamos muito presente de que era preciso ter a coragem de fazer diferente. Digo por quê? Porque fazer mais do mesmo, afinal de contas, o que acrescenta? E aí me toca muito algo que eu convivo a todos os meus tempos, a compreensão, por exemplo, de Agostinho Neto, quando foi muito claro, nós não somos diferentes e nem melhores que os outros, o que nos diferencia é a causa pela qual nós lutamos. Isso implicava, portanto, em ter a coragem de fazer uma proposta diferenciada, respeitando a questão maior da Itaipu, que era a geração de energia elétrica e qualidade, faz bem. Mas que nós pudéssemos compreender que há um novo momento, que é o momento em que a empresa, inclusive, tem que romper com um conceito que já era antigo, que era o conceito de que, como diria Friedman, na sua extraordinária escola dos Chicago Boys, infelizmente ainda presente, de que o compromisso moral de uma empresa é gerar lucros. Quando isso já mudou totalmente, o grande compromisso moral de uma empresa é gerar lucros com responsabilidade social e ambiental. E eu acrescentaria ainda a responsabilidade social, ambiental, inclusive até espiritual. Isso implicava fazer uma mudança interna e tivemos que fazê-la. Mudança de gestão, compreender que era preciso romper com algo que está ainda muito presente também, inclusive em algumas universidades, que é a segmentação, que é o pensamento mecanicista absolutamente linear, unidimensional, e que nessa separatividade, não só separa as disciplinas na universidade, como também nas atividades, é tudo departamentalizado. Como é que faz o rompimento com isso? Isso implica em uma governança inovadora, dentro e fora. E aí inauguramos algo que era fundamental. Era fazer diante da questão planetária, porque estamos diante da pior e a mais grave crise da história da humanidade, porque o que está em jogo é a própria existência do ser humano no planeta Terra. Vale, pois, a todos vocês que estão aqui me permitirem a reflexão de que ou muda ou muda. E aí a tentativa que se fez foi exatamente de fazer com que nós pudéssemos, nessa governança inovadora, compreender que uma empresa estatal tem que construir, e todas as empresas chegarão, quem sabe, a isso, mesmo dentro do sistema capitalista, de que a questão empresarial é a de cidadania, empresa cidadã, para cumprir com esses novos pressupostos. E a mudança climática que acontece em todo o planeta, porque a primeira vez a crise é realmente planetária, ela acontece na região, com o problema da erosão, com o problema da eutrofização, com a questão da água, com a mudança do clima, com a exclusão social. E, por isso, agregamos a tudo isso a ideia de que nós tínhamos que construir um programa que tivesse essa concepção. Primeiro, abordagem sistêmica. Segundo, que trabalhasse a bacia hidrográfica, porque essa é a unidade de planejamento da natureza. A natureza não está planejada nem por município, nem por país. Está planejada por bacia hidrográfica, porque tudo o que acontece na sua vida e tudo o que acontece onde você está, há uma microbacia que tem que ser observada. E isso implica um princípio ético. E o princípio ético maior é a ética do cuidado que agregamos. Só cuida quem ama. E, para amar, tem que reaprender a amar. Nós estamos dominados por um paradigma absolutamente mecanicista, sim, absolutamente unidimensional, como já disse, mas mais grave, das quantidades. É o domínio permanente da ideia de conquista, da ideia, inclusive, da espoliação, e é quando, na verdade, nós temos que compreender o paradigma da qualidade. A qualidade do ar que respira da comida que come, das relações humanas, da diversidade, da dignidade humana, a repulsa diante da indignidade, da fome, da miséria. Isso implicou, pois, que o programa pudesse fazer esse trabalho de ir dentro da bacia hidrográfica no seu mais microscópico dos territórios, que é a microbacia. E aí, como fazer esse programa com esse componente social, ambiental, cultural e até espiritual? Como? Uma coisa é conceber, uma coisa é levar a proposta, mas como é que se faz? E o como fez com que nós pudéssemos agasalhar o método Paulo Freire. Mas o método Paulo Freire, dialogando com o Frisóf K, porque esteve duas vezes conosco, permanentemente com o Leonardo Boff, ajustando pensamentos como o de Degard Morin, mas convivendo aqui, como o Emma Wieser, com as figuras que estavam, na verdade, aqui palpitando mudanças no Brasil. E isso fez com que, por exemplo, nós fizéssemos, na aplicação do Paulo Freire, em cada microbacia, as oficinas do futuro. Olha o nome. Como é que você traz o futuro para mais perto? Portanto, a primeira grande questão não era colocar dinheiro e começar atividade física. Isso até é fácil, isso é mais do mesmo. Era muito mais compreender que o papel da Itaipu seria de articular as forças, somar esforços, dividir responsabilidades. Por isso, nós não colocavamos um real se não tivesse outro real. E, em vez de repassar recursos, ser parceiro. Uma coisa é repassar recursos, a outra coisa é ser parceiro de uma proposta, de uma iniciativa, como co-participante e numa co-gestão. Nesse sentido, nas oficinas do futuro, a primeira grande atividade não era chegar lá com um diagnóstico pronto e acabado, que nós até tínhamos. Era reunir as comunidades urbanas e rurais para sensibilização. Nenhuma mudança acontecerá ou acontece se não tocar corações e mentes. Sensibilizar. Tocar a inteligência emocional, a inteligência do coração. O resto é obra física. E é por essas e outras razões, é preciso que, na reunião de sensibilização, como fazíamos, não tinha alguém dizendo o que tem que ser feito. Era ouvir mais do que falar. Era reflexão para a ação. Em seguida, já constituindo os chamados comitês gestores. Cada município é um comitê gestor, 29 municípios. Coletivo educador, a educação é tão importante, não só a educação formal, mas a não formal e a difusa, de forma que nós pudéssemos ter, por exemplo, uma coisa extraordinária, que são determinadas propostas, processos formativos, como, por exemplo, pesquisação participante. Isso é absolutamente revolucionário. Isso fez com que, por exemplo, o comitê gestor coletivo educador se somasse ao coletivo jovem. E nada acontecia naquele município sem um convênio, mas primeiro passando pelo comitê gestor. Essas ferramentas de democracia direta. Repito, a maior crise que nós temos no mundo da democracia não é da democracia, é do exercício dela. E mais do que a crise da democracia representativa é compreender que só se resolve o problema com mais democracia e, quem sabe, a solução está na democracia de alta intensidade. Eu ajudei a colocar na Constituição a democracia direta e não foi fácil. Mas nós temos isso, e pouco utilizada. dou um salto para dizer que daí vêm realmente as oficinas do futuro. As oficinas do futuro vêm com o primeiro Muro das Lamentações. Voltamos lá para as comunidades urbanas e rurais, uma, duas, três, às vezes até treze reuniões numa microbacia, dependendo do tamanho. E nesse Muro das Lamentações, o nosso papel era só de facilitador. Era ouvir os reclamos. Quais são os lamentos? E todos os lamentos eram anotados. Um varal de lamentos em cada uma dessas reuniões. Porque a coisa que mais nós temos na vida é lamentar. Porque faz parte dos nossos conceitos que nos criaram dentro de nós da vitimologia. Sempre os outros são culpados. Mas, principalmente, também, isso significava tocar profundamente para a ação. E nós, portanto, anotávamos todos os lamentos. Chega um momento de dizer, bom, nós lamentamos, vamos agir? Vamos sonhar? Árvore da esperança. E se, por exemplo, viesse alguém da comunidade com um sonho, e é que era estimulado para isso, em discussão, o sonho. Discutido em votação. Aprovado. Você que apresentou o sonho, cola na árvore da esperança o sonho, porque não é mais seu, é do coletivo. Esgotados os sonhos, e, gente, agora nós temos que aterrissar, vamos fazer. O fazer era, na verdade, a proposta da metodologia, exatamente, caminho adiante, inspirado no quê? Na Carta da Terra, um dos principais documentos planetários que existem. E o caminho adiante é o plano de trabalho. Se eu chego numa microbacia, eu vou dizer, eu tenho um planejamento estratégico aqui para nós fazermos, aqui está o diagnóstico, etc. Aquela conversa de sempre. Não é com uma pessoa. Isso que eu estou falando concluía com um grande Pacto das Águas por microbacia, não pelo município. Dezenas e dezenas de Pactos das Águas, 339 oficinas do futuro, todas com Pacto das Águas. E o Pacto das Águas, uma coisa que criava muito problema, é porque o Pacto das Águas, na verdade, era protagonismo local. Era proibido o funcionário da prefeitura, o funcionário da Itaipu, fazer parte das místicas, dos rituais, só com os atores locais. E, pela primeira vez, os prefeitos reclamaram. No início, os vereadores mais ainda, as autoridades eram as últimas a falar. Não era chegar lá e dizer, canta o hino, fala, eu tenho outro compromisso. Tudo, na verdade, passava por um processo absolutamente participativo. Digo isso porque aí vinha uma questão muito forte, que é a mística da água, a mística do fogo, a mística da terra, a mística do ar, e agregamos a mística da paz. E aí as ações. Eu dou um salto agora para deixar todos aqui muito à vontade, que vai ser impossível relatar, mas se eu podia dizer quais foram os principais resultados disso tudo? 1.520 quilômetros de mata ciliar recomposta com 30 metros e com cerca que nenhuma lei estabelecia nisso no Brasil. como é que se consegue num país como o nosso, em que não há dúvida, há uma exacerbação, inclusive, do direito de propriedade. Mas como é que alguém abre mão, um pequeno, médio produtor de 30 metros, agora isso é para a vida, é para a natureza, é para cultivar água? E sem uma ação em juízo, sem um protesto, aonde é que aconteceu isso? Porque a mata ciliar era produto, o mais importante foi o processo. E o processo é a metodologia. Paulo Freiriana, sim. Por isso, eu quero deixar a todos vocês a conclusão, por exemplo, que além da mata ciliar, em cada microbacia, a recuperação das nascentes, readequação das estradas rurais, porque as estradas rurais são em grande parte erosivas, a presença é muito forte, por exemplo, dentro dessa concepção do que significa conservação de solo. Tudo que eu estou falando é cultivar água, recupera uma nascente, faz a conservação de solo, a estrada ecossistêmica que respeita a declividade, a declividade não recebe mais água das propriedades com o solo. Solo, quando se perde, é um crime de lesa pátria. O Paraná leva 400 anos para produzir um centímetro de solo fértil. Tem propriedade rural que perde, às vezes, em um fim de semana de intensas chuvas. É nesse sentido, por exemplo, que vinha também outras questões, como também como é que nós podíamos agregar nesse trabalho, portanto, a inclusão social e produtiva. 62% quando saímos da Itaibu em 2016, 62% da merenda escolar em 325 escolas municipais era de produção local. 31% orgânica. A questão dos nexos, da compreensão de que uma coisa está ligada com a outra faz com que nós pudéssemos ter na escola a discussão sobre a comida que se come. E quando se faz a discussão sobre a comida que se come, está tratando de saúde. Lá agregamos, ao final, a própria medicina integrativa. Por que a saúde é importante? Porque a água é o primeiro grande alimento, mas o alimento que nós comemos como é que está hoje? O que significa a quantidade de câncer? Nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, a atual geração vai viver menos do que o seu pai, do que os seus pais, pela comida que come, pela comida que come e pelo estilo de vida que tem. Nós estamos copiando tudo isso. É nesse sentido que também demos um salto com plantas medicinais, mas aí, acima de tudo, a agregação do setor mais excluído com os catadores, 21 associações de catadores, uma liderança catadora, por exemplo, como a Viviane, que saiu de uma situação adversa e, afinal de contas, que fazia coleta de recicláveis com sacolas de supermercado para poder sobreviver porque tinha sido abandonada pelo marido. Hoje, a filha dela foi formada pela Universidade de Integração da América Latina e ela foi dar palestra em Paris durante duas vezes convidada para Daniel Mitterrand num evento chamado Brasil em Movimento. O que eu podia falar, por exemplo, com a questão indígena? Eu não quero desejar a ninguém que está aqui o que eu vivi, de chegar no Ocuí, menos de 60 dias presente aqui na construção do Cultilão da Agua Boa e encontrar 35 crianças subnutridas, uma na UTI de fome. aqui, 45 quilômetros. Felizmente, foi possível uma ação conjunta de várias forças e não tivemos mais nenhum caso de subnutrição, nem adulto, nem infantil. Hoje, essas comunidades estão, em média, com seis filhos. Mas eu poderia comentar o que significou com os quilombolas, com os pescadores, com o trabalho com a juventude, com a agricultura familiar que falei? Esses trabalhos todos significavam uma inclusão social e produtiva. A conclusão que eu digo, mais importante que os 25 prêmios que recebemos, inclusive, da Internacional da Carta da Terra, o prêmio da ONU como a melhor gestão da água em 2015 do mundo com participação social, eu podia falar de outras coisas, mas eu quero concluir para dizer e aí está, parece-me, a essência. Não creio que seja possível fazer grandes transformações sem mudanças culturais. portanto, é construir um novo jeito de ser, um ser mais sensível, mais humano, um ser muito mais afetuoso, mais amoroso e que possa permear dentro deles, de cada um de nós, a verdadeira, a verdadeira solidariedade, porque ela só se dará verdadeiramente quando ela for solidariedade entre os humanos e os humanos com a natureza, porque sobre a natureza nós aprendemos tudo, a dominá-la, a expropriá-la, a criar as suas dores, mas a natureza não dispensa o ser humano, porque nós fomos os últimos a chegar nessa nossa linha histórica da presença humana na humanidade, na vida de todos. É nesse sentido que eu quero, portanto, deixar todos, que é um novo jeito de ser, mas também um novo jeito de sentir, sentindo muito mais emoção do que apenas lógica e razão, mas é um novo jeito também de viver, mas é um novo jeito de produzir e um novo jeito de consumir. O equívoco da humanidade é pensar no crescimento infinito e na produção ilimitada e a natureza tem limites. O equívoco da natureza é pensar que é possível ter padrões de produção e consumo insustentáveis, por mais que há aqueles que acreditam que a Terra, inclusive, não é mais redonda e que mudança climática é uma fantasia. acima de tudo, o Gandhi há de permear nesse momento esse extraordinário evento. Você tem que ser a mudança que o planeta precisa, mas só os projetos coletivos é que fazem história. Os individuais são carcomidos pelo tempo e a ferrugem faz o seu trabalho. Os projetos coletivos, eles emergem como definitivos e os projetos coletivos estão pedindo na humanidade a cidadania planetária, como diríamos Edgar Morin, e a cidadania planetária implica em compreender Paulo Freire a prática de analisar, compreender e agir com a nossa prática. Desenvolver essa prática. Eu quero deixar todos a conclusão. É possível fazer, o problema não é só dinheiro, é vontade política, mas é, acima de tudo, construção coletiva, movimentar corações e mentes para fazer, e é possível fazer. Obrigado. 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 Obrigado.